Seja no terreiro, nas nuvens ou na pista Não economize seus calçados, seus pés, suas dobradiças Nega, contigo eu me derreto com a manteiga Porque eu tenho, tu tens, ele tem Tenho um mundo de sensações Um mundo de vibrações E posso te oferecer Tenho ternura para brindar-te Carícias para entregar-te Meu corpo pode aquecer Serão os dias mais felizes Se vivem junto a mim Espero que decidas É só dizer que sim Tenho mil braços para abraçar-te E poucas para beijar-te E noites para viver Tenho um mundo que é cor de rosa De coisas maravilhosas Que tanto sonhar vou ter Serão os dias mais felizes Se vivem junto a mim Espero que decidas É só dizer que sim É só dizer que sim Tenho um mundo de sensações Tenho mil braços para abraçar-te E poucas para abraçar-te E noites para viver Tenho um mundo que é cor de rosa Sim, 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 sim Tenho um mundo que é cor de rosa De coisas maravilhosas Que tanto sonhar vou ter Tenho mil braços para abraçar-te E poucas para beijar-te E noites para viver Tenho um mundo que é cor de rosa 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 De coisas maravilhosas De coisas maravilhosas Que tanto sonhar vou ter Tenho Tenho um mundo que é cor de rosa 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 Tenho um mundo que é cor de rosa